Uma barragem seca com o nível de água bem abaixo do normal. Desde a semana passada, o rio Meia Ponte, na área de captação da Saniago, tinha baixado drasticamente, comprometendo o abastecimento. Quem vê essa água passando por essa barragem, não imagina que há poucas horas não descia sequer uma gota. Essa água aqui está vindo das propriedades da região do rio Meia Ponte, onde a Delegacia do Meio Ambiente determinou que fossem abertas as comportas de represas, lagoas e pivôs de irrigação. Somente de uma lagoa, que represava a água do Ribeirão Capivara, desceu aproximadamente 400 litros de água por segundo. Essa vazão faz muita diferença para um sistema que produz 2.500 litros por segundo, como é o caso do Meia Ponte. Essa imagem mostra que o Ribeirão foi desviado. De um lado, um canal, feito por um fazendeiro, que está cheio de água. Do outro, o leito do rio, completamente seco. Está faltando na cidade, para a população, e aqui, pelo que vimos, está sendo armazenado, está sobrando. Então vamos faltar essa água para abastecer a população. O Meia Ponte atende 58% da população de Goiânia, além de partes de Aparecida, Trindade e Goianira. Nessa época de seca, as regiões mais altas acabam tendo fornecimento de água afetado. O jornalismo da Record vem mostrando a quantidade de gente sofrendo com a falta de água. Tem três dias que não vai para a escola. Como é que toma banho para ir para a escola? Não tem água, né? Não tem condição. Às vezes chega a faltar água aqui três, quatro dias, quando volta, volta sujo desse jeito. Para fazer comida mesmo, para consumir, não tem como. A polícia diz que vai continuar investigando fazendeiros, que possam estar reservando a água dos mananciais. Enquanto eles seguram tanta riqueza e deixam as plantações verdes, tem gente passando sede por aí. Eu vejo que é até um absurdo. Razão pela qual vamos instaurar um procedimento, ouvir aí as partes e resolver de vez a questão do abastecimento do povo de água em Goiânia. Razão pela qual vamos instaurar um procedimento do povo de água em Goiânia.